Ameaçou o cruzamento, ela vem, Gonçalves mergulhou ali Aí o Gonçalves é quem vai com a missão de mandar o Aliança para o campo de ataque A bola chegando ali para o Henrique dentro da área, escorou de cabeça, olha o Jordan desviou, André Que puxa o Gonçalves e chega ali no corpo para tirar da jogada o Kellington Siga! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí